Música Sabemos que a escrita contribui para o nosso desenvolvimento e não se concebe mais a escolarização sem as adaptações que estão acontecendo para se introduzir definitivamente as novas regras do acordo ortográfico. Inicialmente, o acordo foi proposto com o objetivo de unificar a língua entre os países lusófonos. Isso facilitaria o intercâmbio cultural entre eles. Pensando no aspecto cultural, o acordo seria implantado com tranquilidade. Mas as implicações que ocorreram por estarmos tão distantes de nossos irmãos de língua, de sermos de culturas diferentes e estarmos geograficamente separados, têm dificultado a implantação oficial em nosso país, tendo essa implantação sido adiada para 2012. Este curso apresenta a vocês, de forma simples e clara, as modificações do acordo ortográfico na língua portuguesa e suas implicações na aprendizagem. Então venha conhecer o nosso curso e inscreva-se agora mesmo. Acesse o site www.portaleducação.com.br 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 Obrigado.